O que muda no alimento orgânico, isso já tem comprovação, é composto bioativo. Alexander, o que é composto bioativo? São substâncias que não têm a função única de nutrir a célula. Elas têm a função, muitas vezes, de proteger contra doenças crônicas, entre elas o câncer, o diabetes e a doença cardiovascular. Então, existem substâncias que as pesquisas apontam uma associação de que, tendo mais composto bioativo, a tendência é proteger a longo prazo contra o câncer, contra a doença cardiovascular e contra o diabetes. Então, esse seria o papel principal do composto bioativo. E aí, onde que a gente encontraria esses compostos bioativos? E eu vou colocando aqui para vocês. Por exemplo, quando a gente tem um brócolis orgânico ou uma couve-flor orgânica, eu tenho mais glicosinolatos. O que é glicosinolatos? É uma substância bioativa. É um composto bioativo que tem uma proteção do corpo contra o câncer e pode ser algo benéfico para esses pacientes. Se eu falo, por exemplo, de ovos orgânicos, o ovo orgânico tem uma quantidade de gordura maior, em especial a gordura ômega 3 e ômega 9. Poxa, Alexander, ômega 3 e ômega 9 é gordura? Sim, é gordura. Mas é uma gordura que tem um papel especial no organismo, de proteção ao coração e também da imunidade. Então, ovos orgânicos, eles têm substâncias, compostos bioativos, que são interessantes para a saúde. Então, vamos lá. Obrigado. E aí